E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte aqui do detonado do God of War 2 aqui no canal. Parte número 2, jogando no modo titã, very hard. Bora carregar o save. E let's go! Então pessoal, paramos aqui no vídeo passado, vídeo gigante. Temos aqui a lâmina de Athena no level 1. Preciso de 2750 orbs para uparmos o level 2. Temos apenas 397. Falta razoavelmente bastante coisa. Então bora lá pessoal, continuar a entrar aqui no Pegasus, nosso cavalinho querido. E ir em direção a caverna de Tifão. Tifão. Voltarei ao Olympus, pediço! Eu tenho que enfrentar Zeus! You defy the God of War! You are no longer a God, Kratos. Zeus, Olympus, and Blade, which holds all your power will forevermore be out of reach. Your only hope is to find the sisters of fate, and travel back through time, to the moment Zeus betrayed you, for only then will he truly be vulnerable. Kratos, to succeed, you will need more help than I can give. O meu irmão Titan flumbe deep inside da prisão da montanha. Kratos, é o tempo de que ele se acorda. Bom pessoal, vai ter os inimigos aqui, né? Esses pássaros loucos. Três hits. R1. Pra tirar uma baita vida deles. Dá umas porradas. Apareceu bola, sobe. E executa. Kratos vai arrancar as asas dos bichos aí. Essa parte aqui é um pouco complicada, tá pessoal? Usar o X aqui. Dá algumas porradinhas. Usar o R1. Já ficou bola. E mete bala. Se foi aqui então, agora é o seguinte. Tem um macete aqui nessa parte no Titan, tá gureza da gente? Vai ter que passar sem, praticamente sem dano. Vou tomar no máximo um dano aqui, porque o Kratos não tá morrendo futuramente, tá? Então, aqui tem uma estratégia, pode funcionar. Andar em U aqui, tá? Vai ter os raios. Bom, tomei um dano, só não pode tomar dois. Se tomar dois, deixa eu usar o X aqui. Mais uma vez, usem o X, se necessário. Vai vir o passarinho. Bom, tomei um hit só. Dá pra levar. Aí, ficou no bola. Executa. Até um hit é aceitável, tá pessoal? Um hit pequeno, o Kratos ainda consegue sobreviver. Já uso o X aqui. L1, R1, né? No caso, o R1 pro lado direito e o L1 pro lado esquerdo, beleza? Quebrar mais um bichinho aqui. E agora usar o X, que vai vir um de frente, tá? Comandos são aleatórios, mas esse bola aqui a gente tem que apertar pra quebrar o pescoço do bicho, beleza? Então agora vai vir... O diferentão. Que é controlado, né? Por um inimigo aí. E aqui tem os seguintes comandos. Baixo, fiquem na posição. Primeiro comando baixo, segundo comando esquerda. E o segundo comando cima, tá pessoal? E o último é inevitável, tá? Só que é o seguinte. Se tu tomar mais que um hit, aqui no titã o Kratos vai morrer automaticamente com o último raio. E aí, volto dessa parte normal, tá? Como se o dano fosse contado no Pegasus, né cara? Da primeira parte. Então, se tu tomar até um hit ainda, tu consegue sobreviver. Tenta ir pra cima e pra esquerda ao mesmo tempo. E aí, analógico. Deu pra sobreviver ainda? Muito bem. Muita gente morre aqui nessa parte, não sabe por que. Eu descobri. Tem que tomar no máximo uma porradinha. Vai ter algumas arpes aqui, né? Tentar brincar com três, pelo menos. Quase que foi quatro. Estamos aqui no lar do titã, o Tifão. Que é o filho da Gaia. Um dos filhos da Gaia, né? Ele foi aqui pra essa caverna. Foi parar aí nessa caverna. Esse aqui, como se chama o titã do vento, né? Boladão, boladão. O bicho tá bem louco. E o Kratos avança aqui durante a sua caverna. Que nós iremos passar por ela neste vídeo mesmo. Brincar com uma Arpia aqui. Duas não tem como. E aí... O Pegasus vai ficar preso. Né? Na mão dele. E a gente não pode tirá-lo agora. Diz que a gente não tem poder. Você tem que liberar o Pegasus. Defendo aqui a Arpia, tá? E aqui tem o seguinte esquema pra Arpia. Quando ela for atacar, na hora exata... Ataca, minha filha. Não, não ataca bom. Te arranco no meio, que é a melhor coisa que eu posso fazer. Na hora H que ela for atacar, você defenda. Ou defende aqui também, quando ela desce investida, né? Se tu defender com antecedência, ela não vai sentir. Mas se for em cima da hora... Ela vai meio que sentir a defesa do Kratos. Que é melhor. Tentar passar sem dano aqui, que a nossa vida já tá no limbo, né, cara? Tomar duas aqui... É vala. O Pegasus a gente vai liberar depois, né? Pegar esse baú de vida, essencial. E descer aqui embaixo, tá? Não podemos descer pra cima, obviamente. E aqui vai ter dois baús, tá, pessoal? Um baú com 15 Orbs. E aqui o segundo Gorgon Eye. Olho de Górgona. Dois de 18. Mais quatro, a gente vai para o segundo nível de vida, beleza? Então aqui, meter um combinho. Quadrado, quadrado, triângulo já abre. Vim pra cá, então, pra essa escalada, que é bem chata. Vai ter algumas caveirinhas. Pega elas no bola. Fica batendo, apertando bolinha. Pra fazer mais hits. Que, consequentemente... Isso dá combo, né? Não deixa elas baterem em vocês, né? Tem o... O quadrado, se vocês se apertarem. Ou o triângulo, tá? Mas o bola é sempre a melhor opção. Quanto mais eles apertarem o bola, mais combos o Curetus vai fazer. Vamos deixar essas doidas aqui virem pra cá. Tentar fazer cinco hits com cada uma. Que é a intenção... Sempre pra fazer combo. E agora meter um triângulo. A burra caiu ali. Ai, caveirinha imbecil. Exu! Exu! Vai, vai, vai pra banha, vai. Combo é rentável a partir de 10, tá? É bem melhor. Mas enfim, só não dá pra fazer a paciência. Vim pra cá, então. Aqui, comba direto. Cinco vezes bolinha aqui. Fica apertando ele até o Curetus terminar de bater, que é melhor. Pra não perder o combo. Aqui tem bastante caveirinha pra gente poder fazer combo, beleza? A gente consegue fazer até 25 ou então 30. Essa aqui morreu mais cedo. Vai ferrar meu esquema. Tá tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não. Deixa eu ver se adianta de alguma coisa. Podia dar cinco batidas, né? Ah, não deu. Tinha uma ali que foi quatro hits só, mano. Sacanagem, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. R1. Vai direto. Curetus aí. Vão bem ligeiro pra não tomar porrada. E aí, pega a caveirinha com bola. E mete na parede. Tenta pelo menos dez hits. A última não precisa combar. É só ela, né? Desceu. Vamos lá prosseguir então, tá? Tem um save point aqui se tu se apertar, beleza? E agora é o seguinte. Vai ter algumas árpias com minotauros. Outra dica que eu vou explicar pra vocês. Um minotauro com algumas árpias, né? Quero dizer. Aqui no Titã, pessoal, tem o seguinte segredo. Que no 1 também tinha, mas não era tão bem explicado. O dano que o inimigo nos dá, tira mais vida. Consequentemente, o dano que o inimigo dá nos outros, também tira mais vida. Então, se a gente pegar uma árpia e tocar no minotauro, vai botar ele no bola. Vai drenar a vida inteira. Só que é chatinho a gente tá fazendo isso. Tem que pegar a árpia aqui no ar e jogar no minotauro. Tentar pelo menos. Deu certo. Ficou no bola. É só executar. Deu super certo. Tem que pegar a árpia no ar, tá? E tá feito o break. Sempre defendo a árpia aqui, tá? Quase. Hoje não, minha filha. Vai embora, minha filha. Vai, vai. Tchau. Perde as asinhas aí, puta. Então, agora, pessoal. Mais uma novidade. Primeiro, deixa eu só quebrar essa... Esse negócio aqui. Mais uma novidade aqui, tá, pessoal? Nos modos fácil, normal e hard, esse baú vinha 15 orbs. Os outros vinha 50. E fica vindo 15 no titã. Mas esse aqui, galera, como vinha 15 nos outros níveis... Repare os orbs 1139. Exatamente o que vocês estão vendo, pessoal. Não soma nenhum orbs. Os baús de 15 orbs em outros modos, tá? Baú com pouco orbs aqui no titã nem soma, tá, galera? Então é embaçado o negócio aqui, tá? Tem muitos baús aí que não somam orbs. Isso aí vai prejudicar nos turn-ups das armas no futuro, tá? Agora é o seguinte. Uma parte de neve. Bem chatinha. Vai ter alguns andames. Do lado superior da tela. E a gente vai ter que quebrar os andames o mais rápido possível. Em cima deles terão arqueiros. Tocando eles nos minotauros vai facilitar bastante, tá? Então o combo aqui é 5 quadrados e um triângulo. O mais rápido que a gente conseguir. E tentar, se possível, evitar as flechas, beleza? É um pouco chato. Mas dá pra tentar passar sem hit aqui. Bom, tomei uma flechada, mas não dá nada não. É o mínimo. Tocou no minotauro. Inimigo que tira muita vida. Quando toca um no outro. Sobe e executa. E 25 hits de brutal kill. Aí. Quebrar o outro andame, senão não vai parar de ficar vindo minotauro, né? E já toca um no outro. O outro aqui morreu sozinho, né, cara? Pra você ver. Quebrou os andames e os minotauros parem de vindo. Enquanto você não quebrar os andames, os minotauros continuam vindo e vindo e vindo. Deixa eu dar um hit aqui. Consegui 20. Delícia. Quando tu não quebrar essas construcõezinhas, pessoal, vai brotar infinito os minotauros aqui, tá? Se tu quiser fazer muitos orbs, beleza, mas tu não vai ter vida pra aguentar, né, mano? Tanto minotauro assim. Vai treinando a vida do cara, né? Então já elimina eles o mais rápido possível. E é isso aí. Subindo aqui, tá, pessoal? Venha devagarinho. Aliás, só dá pra ir devagar, né? Subindo aqui, então. A princípio, vai ter um baú de vida. E um baú. Que também não tem orbs nenhum, tá? E vindo pra cá, pessoal, nós vamos encontrar com o Prometeu, que ele está sendo torturado por esta ave. Vamos descobrir o que aconteceu com ele. Deus da guerra, você vai viver. I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. My only crime Was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus Considered it a betrayal. As punishment, He made me mortal And condemned me To be savagely consumed Every day By this Cursed bird And then With the fall of night I am healed How long Have I been here? How long Have I suffered this curse? I truly do not know Please, ghost of Sparta Release me From my torment E vamos livrar o Prometeu De seu tormento Dá umas porradinhas E ele vai cair Com a corda Frouxada, né Corda apertada Quero dizer, né A corrente E ele diz que tem que queimar No fogo Ali Para poder Liberar o do tormento Da tortura A gente vai fazer isso Logo em seguida Pessoal Mas daqui a pouco Um pouco mais pra frente No game E é isso aí Em seguida A gente já vai pegar Também a nossa primeira magia Tá, galerinha Aqui mostra o caminho Pra uma caverna Certo Aqui vai ter Mais uma escalada, né Toda A cautela é Redobrada Já que tu veio pra cá Bola Em você E foi pra vala Pegar as duas aqui E aqui vai ter mais uma caveirinha Bola E triângulo Quebra o pescoço Bola E quadrado Toca Uma na outra E o bola Com X Levanta E aí tu pode combar Só que essa piranha Vagabundo Me acertou Então Vai embora Até some daqui Baúzinho Esse aqui tem 15 orbs Tá E aqui vai ter mais uma E bola Vai espancar Esse aqui eu vou só quebrar o pescocinho Quebrar o pescocinho E é isso aí Baú aqui tá galera Terceiro Gorgon Eye Olha o de Gorgon Do game Vamos subir aqui então Escalar Tomei uma porradinha de besta ali Mas tudo bem Vamos lá pra cá então Bola Solta-se E por acaso te agarrarem Né Quebrar o pescocinho Já que você tá aqui em cima Né Pronto 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 Os orbs aqui no Very Hard São bem diminuídos Tá pessoal Tenho isso em mente Ahn Mais um baú Que não conta orbs Provavelmente Isso aí Bom Dividendo tá legal E agora é o seguinte Tem um grappling aqui Automático né Pulando pra cá E aqui tem o seguinte esquema Tá galera Vocês viram que vai ter uma urna aqui Um baú que vai tá fechado Ah Murilo Não tem como pegar Tem sim senhor Você vai voltar E antes de você mesmo Kratos pousar ali Você volta com o grappling De novo no R1 Abriu Apareceu R1 Volta Pega a urna E aqui terá A primeira pena de fênix do jogo Primeira de 18 Lembrando sempre que as penas de fênix São para nós aumentarmos A nossa barra de magia E os Gorgon Eyes Responsáveis por aumentar A barra de vida Beleza galerinha Então vamos prosseguindo Aqui então O bagulho é louco É pra ser ser lento Aqui vai ter algumas medusas Tá pessoal As medusinhas Aquelas que petrificam Coisa maravilhosa Aqui tem Vários combos Que a gente pode brincar Ela vai tocar o raio dela Às vezes né O raio dela é bem mais Fraquinho aqui no 2 Mas petrifica igual Pra ficar parado Aqui tem o seguinte Levanta com o triângulo Defende né Se trolar Rolem aqui Se ela jogar esse raio Levanta Tem 3 hits Eu acabei dando 4 né E o bola Vai drenar muito a vida dela Continuando Triângulo 3 hits E bola Ficou rapidinha Mortinha Pronto Acertei E agora é o seguinte Tá pessoal Vai tá vindo 2 Focar em 1 né É o melhor que você pode fazer Focar em 1 Enquanto a outra Tá longe Foca nessa aqui Dá 3 hits Dá o bola Levanta Dá 3 hits E bola No ar Drena muito a vida dela Tá Não erros comandos De preferência E agora vai tá vindo Algumas arpias Tá pessoal E aqui Ai Pode tá fazendo esquema Aqui tá O arpiazinha Vagabundo Você pode tá Petrificando as arpias Tá Mexe aqui com a medusa Aperta o bola Faz elas Tocarem o raio Nas arpias Você vai ganhar 15 orbs Por eliminação de arp Né Isso é bom Faz uma atacar as outras Defende Provoca ela no bola Eu só esqueci Que não dá pra tu ficar no ar Quando ela pode te petrificar Senão você mata na hora Tá Sempre de olhos abertos Vai provocando Até petrificar a arp Aí Faltar só mais uma Vamos minha filha Vai Ai Desgranido Vai morrer então Então agora Acho que não tem mais nenhuma arpia Mesmo esquema Triângulo Três quadrados E bola Mesmo esquema Triângulo Três quadrados E bola Mais uma vez Levanta Triângulo Três quadrados E bola Terceira vez que você fizer isso Ou quarta Ela vai pra banha Só arrancar a cabecinha Vinte e cinco orbs De brutal kill Tá Ok pessoal Passamos E é isso aí pessoal Tá lá Quase dois mil orbs E é isso aí Então galerinha Aqui vai ter um baú de vida Eu vou até tá pegando Pra mim não me encrencar Depois ali na Mais pra frente Aqui é um baú Que não tem orbs nenhum Caverna de Tifão Então agora pessoal A partir daqui A gente vai fazer um caminho Que é bem complicado E rumo Ao arco dele Tá O arco de Tifão Vai ser a nossa primeira magia Enfim Enfim o caminho aqui É complicado Então vamos lá Ah faltou o assobio Cara Que dá no começo da música É mó legal Aquele assobio Aí Fica legal Pena que faltou Aqui tem as árpias Defendo de última hora Nas árpias No último momento De defesa Ou Quando ela der Essa investida Você também defende Melhor caminho Ah Agora me faltou a defesa Esqueci de apertar o botão Também fica difícil Agora minha filha Aí De última hora Vai que vai Ele tá soprando Vocês não avancem na ponte Que não que vocês vão cair Tá Esperem ele parar de soprar E avancem Para os checkpoints Aqui tá Mais uma vez De última hora Toda a cautela É bem vinda Muita atenção De última hora Você defende E tá feito Brutal kill Próximo checkpoint Oh que perigo Aquela ali Tinha assombrado Isso aí galera Mais uma vez Bem tranquilo Deixar outra Vim aqui Tá sendo assombrada Vamos minha filha Vamos Vocês duas De preferência Deixem elas Atacarem vocês Pra vocês pegarem Ela Se vocês errarem O bot E a bola O Curetus vai tomar hit Vai errar Não vai ter como defender Aqui Aqui já dá pra rolar Mais um checkpoint Aqui Sempre que uma chica Perto Perto Bola Aí Pega através do chão Tô nem vendo Boa Bora Curetus Aqui não tem mais perigo Aqui é o seguinte Quebrar essa proteçãozinha Apertar o R1 E o bola Aqui Vamos tá fazendo Uma mini ponte Contra ele Ali naquela rocha E ali pessoal O Curetus vai pular Em cima do olho Do tifão E pegar o seu arco Será a primeira magia Aí R1 O Curetus vai arrancar O arco e flecha Do olho do tifão Aí está Você obteve o arco De tifão Primeira magia Aqui tá galera É a mais fraca E eu não costumo Tá upando ela Eu deixo ela sempre No level 1 Agora ele vai sopar E a gente vai ter que usar A magia contra o feiticeiro Nessa parte aqui Ela tá infinita Tá pessoal A gente não consegue voltar Com ele soprando aqui Que senão vocês caem Beleza Bom Tentem mirar nos arqueiros Se possível Mais rápido Bola E triângulo Quebra o pescocinho Que é que os inimigos Vêm muito rápido Né Esse aqui eu vou tentar Dar umas porradas Depois quebrar o pescocinho Vai ter alguns arqueiros Né Bom Vai ter que ficar de 20 a 30 minutos Aqui pra conseguir Aqui pra conseguir 2 mil hits Eu como não tenho paciência Vou tá fazendo só 100 Pra mostrar pra vocês Aqui tá Quem joga no emulador Pode usar o botão F4 Pra O jogo ir bem mais rápido Mas quem joga no PS2 Nativo Vai ter que esperar Dá mesmo Se quiser os 2 mil hits Vai tá ganhando 2 mil Armas Isso aí pode ajudar A gente Tunar alguma Alguma arma Alguma magia Mais pra perto do final do game Com um pouquinho menos de tempo Mas pra mim não muda nada O objetivo sim É tocar as caveirinhas Lá na fogueira Beleza Esse é o objetivo Desta parte Bola E o quadrado E aí Às vezes não vai Às vezes encalha Né É não é sempre que funciona Mas tem que funcionar Por isso que vem inimigo infinito Né Bora coretis Acerta o bote E rapaz Aí Duas Creio eu né Tocou na fogueira Vai queimando Presta atenção Pra não tomar porrada Que nem eu fiz Acho que 5 corpos Creio eu E vai tá Descongelando Ou 6 na verdade Né 5 ou 6 Descongelou os baús E agora Só meter ele em execução Nas caveirinhas aqui Beleza Esse aqui tá chegando Já vou executar Antes de tomar porrada Pronto Descongelou os baús É aí que vai parar de vir Tá pessoal Então é isso aí galerinha Aqui vai ter 3 baús Com 15 orbs Somando 45 Nos outros modos Vinha 50 cada um Somava 150 Então 105 orbs Aí de diferença Faz falta isso aí Lá na frente Se fosse no modo hard A gente já poderia ter upado A nossa blade Pro level 2 Aqui vai demorar mais Tá E aqui pessoal Segundo a pena de fênix Do jogo 2 de 18 Faltam mais 16 Para uparmos a magia completa 4 para o level 2 Da magia Beleza Ali vai ter uns arqueiros Aqui vai ter uma gaiolinha Pode quebrar pro grepe Impulsionar Mas aqui pessoal Sempre desvindo as flechas Tá Que isso aí tira uma boa vida E vão mirando Tá Vão trocando com o analógico Desvindo as flechas E aí Você matou os 3 arqueiros Deu essa cena A magia vai deixar De ser infinita Tá pessoal Vamos só ver mesmo Aqui ela ainda é infinita No momento que tu Usar o grappling Voltar lá Pra cá Mais ou menos né Aí ela deixou De ser infinita Beleza Pronto Aqui vai ter umas rochas Né E essas rochas aqui Deixam muitos arbos Tá pessoal Então realmente Uma mina de ouro Aí né mano E com isso A gente já pode upar As nossas lâminas de atena Ou blades of atena Para o level 2 E é o máximo Que eu costumo Estar upando Por um bom tempo Eu vou ficar no level 2 Por muito tempo Aqui com ela Tá pessoal Não vou para o level 3 Tão cedo Nível 2 Novos golpes L1 e bolinha E L1 e bolinha No ar É esse golpe aqui No ar ele é melhor Costuma ser mais efetivo Tá Você vai pagar Não sei pelo que Fica aí bostinha Titã do vento É Nunca nem vi Bye bye Tifão Tá preula rapaz Vamos lá Voltar então pessoal Pelo mesmo caminho Que a gente veio Usar aqui a corda Precisar de vida e magia Pega aqui Bem de boa Bem tranquilo Por pouco que seja Mas Fica à vontade de vocês Se vocês não quiserem Não peguem Que é o seguinte Tá pessoal Quebrar essa gaiolinha Mas eu vou estar fazendo o seguinte Antes de estar indo ali Descer Pode pular à vontade O Kratos não vai morrer E aqui Você vai quebrar com o arco Vai estar liberando um grappling Secreto Pula pra cá Vai ter Um baú Com 15 orbs E aqui vai ter o que? Vamos ver Gorgon Eye Número 4 É isso aí pessoal Quarto Gorgon Eye Voltamos aqui Tu pode voltar tanto pela esquerda Escalando aqui Ou escalar exatamente onde eu vim Tu vai ter que escalar de dois jeitos Mas aqui é mais rápido E beleza pessoal Quebra essa gaiolinha aqui tá E agora pessoal Com o arco de Tifão Nós vamos estar liberando O Prometeu De seu Tormento Disco a Tortura Sete flechinhas aí E ele vai queimar No fogo do Olimpos E nós iremos ganhar Um poder Um rage Você tem liberado Prometheus Do tormento dos deuses Sua carne Tainte os fogos de Olimpos E embolido Com o poder De titãs Estas ashas Dão grande força Kratos Toma-os dentro de você Usa a força Para derrotar Seu inimigos E é isso aí pessoal Se no 1 a gente tinha um poder De rage Aqui a gente também tem outro rage Que tá No 1 era o rage of the gods E aqui é o rage of the titans Que a rage of the titans Fuel your blades Kratos Fúria dos titans Rage of the titans Ao contrário do God of War 1 Que a gente ativa E só pode usar ela Toda de uma vez Aqui a gente pode Ativar E pausar Quando a gente quiser Então é mais uma vantagem Tá Já vamos usá-la aqui Estrear Nesses minotauros Apareceu um bola aqui Desativa L3 R3 E é isso aí Ativa e desativa Quando tu quiser Sem KO E sem QQ Quebrar o pescocinho Tocar um aqui no outro Já drena toda Viu? Nossa Não era pra ter tocado Esse aqui Eu perdi Perdi orbs Né mano É uma pica Viu cara Ah boa Mas não tem problema Faz parte O de executar ele ali Ganha mais 25 Fazer o que? Não podemos ganhar todas Né Pular pra cá então Agora o pessoal Pega a magia ali Pra encher aqui O arc flash E observe que tem Três baús ali embaixo Tá pessoal Então eles vão ser Os primeiros Que eu vou estar Mostrando pra vocês Tem que ter um pouco De cautela Pra pegar eles Tá Pula aqui nessa corrente Se tu errar o bote O Coretos caia Você morre É normal Não tem problema nenhum Sai de novo Baú aqui da esquerda 15 orbs Baú aqui da direita 15 orbs também E aqui vai ter O quinto Gorgon Eye Tá Vamos voltar aqui Pra corrente Com toda a cautela Com toda a calma Pra não cair O Coretos escala aí A sua corrente Querida Pula pra cá Agora vai ter Outra escalada Aqui tá pessoal Vai ter mais baúzinhos Pra nós Então vem aqui primeiro Lembrando que eu estou Pegando todos os baús Que eu sei tá pessoal Se eu deixar algum Pra trás Eu vou avisar Por ser De esquecimento Tá No 1 Eu acabei esquecendo Um 7 Mas realmente 5 deles Eu não sabia Tá Enfim 15 orbs Pena de fênix Número 3 E aqui Um baú Com orbs E magia Tá pessoal Um pouquinho de magia E vários orbs Para ser específico 48 orbs É pessoal Aqui não passa nada Pessoal Vou estudar Todos esses baús De orbs Aí pra dizer A quantia exata Pra vocês Pessoal Aqui tem que ter Informação Porque é detonado Vocês querem saber O máximo Que é o seguinte Tem que ser preciso Quando vocês veem Que a caveirinha For dar essa Investida Vai Ô Coretos Acerta o lado Coretos Essa é boa Bora trouxa Essa aqui não quer Vai ter um quadradinho E uma bola Você vai pro lado E acerta ela Com bola de novo O Coretos ali Chutando ar Por outro lado Sacanagem Rapaz Vou voltar aqui Bem de boa Bem tranquilo Bem sereno Bem Ok Ok Baúzinho de orbs De vidas Esse aqui Se eu não me engano Não tinha nada Descer E aqui Rage of the Titans Observe que tem Esse ícone Pra gente usar O Rage of the Titans Enquanto se a gente Bate nele A gente recarrega O Rage of the Titans Tá Quebra Desativou O baú do Rage of the Titans É em dourado Tá São orbs dourados Pega aqui E enche Bem tranquilo Carregar o combo Só pra dar uma brincada Só pra dar aquela zoada Quebrar o pescozinho Aí Ah, tu me acertou ainda Cara Se cagar Meu chapa Vai tomar Nesse teu rabo Vai Vacila não Burro Vacila não Voltamos aqui Vai ter o baú De magia Desta vez Quando a gente voltar E ali vai ter o save point Tá pessoal Mas Dá pra espancar aqui E se você não for muito lento Fazer Diferente com você Sacanagem ter perdido Como em 39 Mano Vá Bolinha X Vou subir L1 Bolinha E bola Quebrei o pescocinho Tá feito o break Pessoal Então é isso aí galera Eu vou finalizar a parte 2 Por aqui Salvar aqui Um pouquinho mais curto O próximo vai ser maior Beleza E essa foi então No próximo vídeo A gente vai finalizar Então a caverna de tifão Beleza A gente vai sair dela Definitivamente E se você gostou do vídeo Que é a segunda parte Do detonado do God of War 2 No modo titã Very hard Deixe seu like Comente o que achou Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E ative o sininho Para receber as notificações Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E ative o sininho 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 Obrigado.